Paz do Senhor Jesus Temos aqui um auxílio, uma ajuda para você e para o seu ministério A paz do Senhor Jesus, pastor Eduardo Paz do Senhor Jesus, meu querido amigo Meus irmãos, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Estamos aqui, como já disse o nosso amado irmão Para contribuir para o crescimento intelectual e espiritual do nosso campo Do campo que Deus tem dado a nós para cooperarmos neste reino Iniciando mais um trimestre A lição desse trimestre vai falar dos ataques contra a igreja de Jesus Cristo Nós teremos três lições maravilhosas, atualíssimas Nós temos aqui a primeira lição, que seria hoje As sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo A sutileza, a segunda, a sutileza da banalização da graça A sutileza da imoralidade sexual A sutileza da normalização do divórcio A sutileza do materialismo e do ateísmo A lição seis, a sutileza das ideologias contrárias à família A sete, a sutileza da relativização da Bíblia A oitava, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal A nona, a sutileza do movimento dos desigrejados A décima, a sutileza contra a prática da mordomia cristã E a décima primeira, a sutileza das mídias sociais A décima segunda, a sutileza da espiritualidade holística E a última lição desse trimestre Resistindo às sutilezas de Satanás Aleluia E a lição número um do dia 3 de julho de 2022 Vai falar sobre as sutilezas de Satanás Contra a igreja de Cristo Pastor Eduardo Meus irmãos Então podemos verificar que As lições desse trimestre serão muito profundas Isso cabe a nós como crentes em Cristo Reforçar de que a igreja está e sempre esteve sendo atacada A igreja não deixou de ser atacada pelas sutilezas do maligno É claro que no país em que nós vivemos Nós temos uma certa normalidade na pregação do evangelho Temos liberdade de expressar aquilo que cremos Ainda temos liberdade de expor as nossas opiniões E de nos posicionar como cristãos Diferentemente de alguns outros países Nós ainda temos essa possibilidade de nos expressar como cristãos Então Estas lições serão muito profundas Dedique-se a estudá-las Tire um momentinho do seu dia Para orar ao Senhor Pedir direção E nós aqui vamos te ajudar Dando alguns direcionamentos Alguns direcionamentos para alguns tópicos que seriam importantes Você trabalhar na sua classe de escola dominical Na sua classe de discipulado Na sua classe de evangelização Aleluia O tema teológico Você poderia dar um tema teológico para essa lição? Todos os estudos aqui são com base na Bíblia Sagrada Que consequentemente é analisado à luz da teologia Aqui seria apologética Nós falaríamos muito Apologética Apologética é a defesa da fé Então nós vamos trabalhar com defesas importantíssimas Essa defesa Aqui a primeira A gente vê na capa da lição aqui Nós vemos o escudo Está lá Baseada A foto baseada na carta de Paulo A igreja dos Efésios Em Fé Fésio Capítulo 6 Nós vamos A teologia denomina como apologética Esse tema Irmãos Você professor Você faria Você pode fazer o seguinte Cuidado para não entrar nos temas seguintes A introdução da lição A aula número 1 Que nós vamos tratar hoje Vai falar Sobre as sutilezas Contra a igreja de Cristo A igreja de Cristo Ela sempre foi atacada Em todos os aspectos Com dois frontes Com duas forças Diferentes Mas em alguns casos Utilizada de forma Conjunta Simultânea Simultânea Se você pode usar O tema histórico O importante é você se basear Professor Na história Não só no primórdio da igreja Mas também na Idade Média E nos dias atuais O Satanás tentou de muitas formas Acabar com a igreja De forma violenta Já com Nero Colocando os cristãos Na cova dos leões Não teve jeito Depois Com Constantino Se convertendo ao cristianismo E impondo A todo o império romano O cristianismo Com religião Oficial São Consequentemente Houve formas De atacar a igreja Que elas não são novas As duas As duas formas São antigas Elas passam Pela história da igreja Pela história antiga Pelo mundo Mundo moderno Passou pela Idade Média E sempre fomos atacados E continuamos Nos dias de hoje Apenas a modalidade Da investida Que mudou Mas a investida Continua Presente Nos nossos dias Então como sugestão Para os amigos Aí irem tomando nota Estamos então Na lição 1 De 3 de julho De 2022 As sutilezas De Satanás Contra a igreja De Cristo O textuário Se encontra Na primeira carta De Paulo A Timóteo No capítulo 4 Verso 1 Mas o espírito Expressamente Diz que Nos últimos tempos Apostatarão Alguns da fé Dando ouvidos A espírito Enganadores E a doutrina De demônios A verdade prática De forma sutil E sorrateira O diabo Desfere ataques A igreja É preciso que Cada crente Saia ao combate Com as armas Espirituais Dadas por Deus A leitura bíblica Em classe Se encontra Também Na primeira carta De Paulo A Timóteo Dos versos No capítulo 4 Dos versos 1 ao 5 Mas o espírito Expressamente Diz que Nos últimos tempos Apostatarão Alguns da fé Dando ouvido A espíritos Enganadores E a doutrina De demônios Pela hipocrisia De homens Que falam mentiras Tendo cauterizado A sua própria consciência Proibindo o casamento E ordenando a abstinência Dos manjares Que Deus criou Para os fiéis E para que Os que conhecem A verdade Afim de usarem Deles Com ações De graças Porque toda Criatura De Deus É boa E não há Nada que se rejeitar Sendo recebidos Com ações De graças Porque pela palavra De Deus E pela oração É santificada Os objetivos Da lição É mostrar Que a igreja Está sob ataque De satanás A igreja Nunca deixou De estar Sob ataque Nós Que podemos Até nos sentir Confortáveis No contexto Social Em que vivemos Pois não somos Atacados Com pedra Nem com soco Nem submetido A cárcere Por conta Do evangelho Como em outros lugares Ainda hoje No mundo contemporâneo Nós podemos Relatar Inúmeros históricos De missionários Que ainda são Presos Por conta disso Mas Ressaltar A importância De que Não é Um fato Ilusório De que nós Não estamos Contando histórias A igreja Está sob ataque Do maligno O O segundo objetivo Da lição É descrever A natureza Do ataque Essa natureza Do ataque Que precisa Ficar bem Clara É o ataque Material E o ataque Imaterial Nós vamos ver Lá no tópico Dois O terceiro objetivo Elencar As esferas Do ataque E o quarto Objetivo Pontuar Os instrumentos De proteção Da igreja Glória a Deus Glória a Deus Como palavra Chave Da primeira lição É a palavra Sutileza Se os irmãos Olharem Nós temos um breve Resumo aqui De definição Na revista Você pode acompanhar Na sua revista Na página 6 Tem a definição Da palavra Sutileza Sutileza É um adjetivo Que qualifica Uma pessoa Ou algo De delicado Meigo E suave Trata-se De um comportamento Hábil Perspicaz Que revela Certa inteligência De espírito Esse adjetivo Qualifica Determinados Comportamentos Tanto para o bem Quanto para o mal Neste trimestre O nosso objetivo É destacar A sutileza De satanás Contra A igreja De Cristo Como dizia Um amigo Satanás Não vai vir Com um carro De som Nem com um trio Elétrico Fazendo alarde Do que ele vai fazer Contra a igreja Ele vem Demancinho Vem Demancinho Aleluia Então, irmãos Essa igreja Esse corpo Místico Que é o corpo Místico De Cristo Ele tem Um alvo Tem um propósito Que é ir Morar no céu E para as bodas Participar das bodas Do cordeiro E Nossa segunda meta Irmãos É levar Tantas Quantas pessoas Nós pudermos Então, nós vamos Enfrentar Batalhas Vamos enfrentar Batalhas Aleluia Irmãos Eu queria deixar claro Também Se você for procurar Hoje nos dias atuais Pastor Eduardo Pesquisar sobre Perseguição cristã No mundo atual Se você tem um site Chamado Portas Abertas Isso mesmo Uma organização Portas Abertas Ali está um link Ali tem a lista Dos países Mais fechados Do mundo Nesses países Várias atrocidades Ainda ocorrem Nos dias de hoje E se você for Analisar Hoje Irmãos Não se fala As mídias Não falam Mas eu fiz uma pesquisa Um tempo atrás Em média De dez Crucificações São feitas Todos os anos Países como Sudão Entre outros países Então Para muita gente O amor a Cristo Entregar a vida a Cristo É sinônimo de morte Nos nossos dias E para nossas gerações Nós estamos vivendo Os ataques São espirituais E camuflados De novas ideias Novas filosofias E novas Novas Perspectivas De vida Mas nós vamos estar Vendo esse trimestre Irmãos Quanto é importante Você pai Você mãe Você avó Você filho Estar A frente Na fronte De batalha Para Para os desafios Que nos são propostos Nos dias de hoje Amém Bom meus irmãos Para Antes de nós começarmos A traçar alguns pontos Específicos Da nossa lição Vamos dar uma paradinha Para alguns anúncios Da igreja Olá pessoal Quero fazer um convite Especial a vocês Eu sou o pastor Da igreja Assembleia de Deus Aqui em Jaraguá do Sul E todas as quintas-feiras Nós temos aqui A noite do propósito Às 19h30 E você é bem-vindo Para estar conosco Em uma dessas reuniões Separe um tempo De qualidade Na sua vida E venha participar Conosco Dessa reunião Abençoada Você é bem-vindo Em nome de Jesus Estamos de volta Nesse breve intervalo Nós vamos entrar agora Nos tópicos Da lição de hoje Pastor Luiz Eduardo Glória a Deus Meus irmãos Vamos então Dar início A nossa Pequeno ressalto Vamos dizer assim De alguns pontos importantes Que nós precisamos ressaltar No item da introdução Você pode começar Fazendo um breve histórico De todos Os momentos De perseguição Da igreja Daqueles que nós temos Largo conhecimento Vasto conhecimento Desde o início Da igreja Até o momento Em que houve A reforma protestante Que também houve Muita perseguição Por conta Da abertura E conhecimento Da palavra de Deus Traduzida nas línguas Locais Em mais de uma língua Além da língua latina Em outras línguas Para facilitar E melhorar A Digamos que melhorar A introdução E o conhecimento Público Da palavra de Deus Logo a seguir No item 1 Nós vamos falar sobre O ataque Da igreja Aqui o O primeiro ponto O ponto 1 Do primeiro ponto Fala sobre a sutileza Do ataque O texto diz Um fato De fácil constatação É que a oposição Sistematizada Das verdades Cristã Cresceram Nas últimas décadas Em escala Exponencial Se em anos passados As perseguições E conflitos bélicos Eram os instrumentos Usados Hoje isso acontece De forma muito mais sutil Elas correm Por exemplo Com a normalização De comportamentos E práticas Contrárias A fé cristã Aqui você pode também Comentar sobre As questões Judiciais Pelo mundo afora Sem falar O que falar Do nosso país O nosso judiciário Está sendo Atacado Irmãos Atacados Impiedosamente Por mentes Criminosas E diabólicas Querendo Fazer De práticas Horrendas E condenáveis A palavra de Deus Coisas normais E Até boas Até boas Ser um ataque Não só A igreja Mas Toda 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 estrutura Da sociedade Estrutura Que é baseada Nos valores Judaico e cristãos Na família tradicional Na família tradicional No item número 2 O alerta Para o povo de Deus O texto diz Um fato de fácil observação Nas escrituras É que Deus Sempre manteve Seu povo alerta No antigo testamento Por exemplo Nada acontecia Com o povo De Deus Sem que o povo de Deus Fosse avisado Vou repetir aqui No antigo testamento Por exemplo Nada acontecia Com o povo de Deus Sem que fosse avisado Os alertas E advertências Sempre vinham Isso pode ser visto Tanto na relação Das pessoas Quanto a grupos Durante a monarquia Deus levantava Os seus profetas E na primeira carta De Paulo aos Timóteos Na primeira carta De Paulo aos Timóteos Paulo destaca Alerta que o Espírito Santo Dava à igreja O Espírito diz expressamente Esse advérbio Que no grego Retos Significa Claramente Ou seja Sem sombra De dúvidas E aqui nós podemos ver No tópico 3 A igreja Na reta final Irmãos Para muitos Para toda igreja Hoje que tem Uma noção básica Da Bíblia Sagrada Sabe que nós estamos Vendo nos últimos dias Irmãos Então Jesus O Espírito tem dito Jesus falou que vem Os sinais estão descumpridos Nós estamos olhando Para a figueira Que é Israel Irmãos Reforce esse ponto aqui O relógio de Deus Não parou De correr Os nossos dias São poucos E a Bíblia diz Para nós trabalharmos Enquanto é dia Aqui professor Você pode abrir Um parênteses Para animar Os seus alunos O seu público As pessoas que estão Ao seu lado Com essa garantia De que Jesus vem A igreja não passará Pela grande tribulação Como alguns dizem Mas nós temos Que nos esforçar Pois viveremos dias Mais trabalhosos ainda Então só para nós Reforçarmos Utilize informações Contemporâneas Dados de agora Como exemplificação Tanto do tópico 1 Do tópico 2 Como do tópico 3 O primeiro Utilize informações históricas E utilize informações Novas Do que está acontecendo Com a sociedade Hoje O irmão Luiz Deu uma sugestão Aqui Sobre o que acontece Com a questão legal No judiciário O que vem acontecendo Com determinações Referente Ao Ministério Da educação Afrontes contra Como a ideologia De gênero Sendo impostas As nossas crianças Na escola Isso é um assunto Não pare somente nisso Mas só para sinalizar Os tipos de ataque Que vem acontecendo Então Vamos agora Para o tópico 2 Da nossa lição Que é A natureza do ataque A natureza do ataque Como falamos aqui Meus irmãos O ataque É de natureza espiritual E também De natureza moral No tópico 2 Aqui eu queria Fazer uma adenda Já para nós Terminamos esse primeiro Esse segundo tópico E de repente Já passou Depois passamos Para o terceiro tópico A natureza Do ataque É espiritual Irmãos Aqui você pode se basear Em vários textos Mas você pode Ir para Efésios 6 Mostrar O quanto Nós temos Que nos preparar O quanto Que essa batalha É difícil E requer De soldados Bem treinados E hábeis Na sua palavra Aleluia E sobre Natureza moral Irmãos A Bíblia diz Ai dos que dizem Ao bem Mal E aos que dizem Mal Que o mal É bom Então assim O que que Quando eu falei De judiciário No tópico passado Irmãos Essa normalização Do pecado Irmãos O pecado Sendo institucionalizado Como lei Empurrado De garganta Abaixo Para o cidadão De bem Para o cidadão Para o cristão Irmãos Isso é uma Afronta Aos valores De Cristo Isso é uma Afronta Aos valores Judaico-cristãos Você pode Se basear Nisso também Nos Estados Unidos Pastor Eduardo Agora que passou Só no ano passado Houve mais De um milhão De abortos Meu senhor Sabe o que é isso Um milhão De abortos Mas graças Acho que eles caíram Em si A suprema corte Americana Acho que andou Revogando algumas coisas E devolvendo a pedra O assunto Para cada estado Então As abortistas Os abortistas Sentem que foi Uma grande derrota Assim irmão São coisas absurdas E a gente vê Muitas coisas A gente praticamente Não pode Sente algemado E calado Mas Como disse Josué Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor E não só eu e a minha casa Se o meu vizinho Puder escutar Ele vai escutar Que Jesus é bom Que Jesus está voltando O meu colega de trabalho Vai escutar Que Jesus está voltando Que os padrões Que esse mundo Está tentando nos impor Não Não agradam a Deus E cabe a você Crente E a você Líder Ou professor E chegar isso No coração Do seu povo A ser luz do mundo E sal da terra Só para ajudar Meus irmãos Para destacar Você deve usar O texto Que Paulo Se referencia Em Efésios 6.12 De que a carne De que a nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Mas ela é espiritual Então Nós não lutamos Contra pessoas Nós não lutamos Contra pessoas Nós lutamos Contra Pensamentos Lutamos E nos impomos Em oração Contra estas coisas E quanto a natureza E quanto a natureza Moral Essa aí Meus irmãos É muito relativo A normalização Das coisas Ao meu entorno Tudo está Inclusive no meio Evangelico Da nossa nação Há padrões Que estão sendo Deturpados Há padrões Que estão sendo Deturpados Então nós não Vamos elencá-los Porque o elenco Deles está todo Nas próximas Doze lições E no item dois Traz uma palavra Grega ali Mesmo que você Não tenha muito Costume de ler Ou de trazer É importante Nós sempre Darmos um toque Sempre que possível Tratar da linguagem Bíblica Da língua bíblica Que traz um peso De tom Só para não dizer Que nós estamos Usando só retórica Mas Traz um Um peso Para a interpretação Do texto Quando nós lemos lá Que Paulo utiliza A palavra Consciência A sua própria Consciência Cauterizada Cauterizado Meu irmão É aquilo que não tem Mais sensibilidade E é isso Que o maligno quer Que nós não tenhamos Mais a sensibilidade Espiritual Nós somos Seres espirituais Tabernaculando Num corpo Mas Estamos aqui Mas não somos daqui Isso precisa ficar Bem claro Durante A exposição Do seu primeiro E segundo Tópico Amém Meus irmãos Vamos então Dar mais uma Pequena paradinha E já voltamos Para a conclusão Da lição Ela é a culpada Tchau O que é isso? Tchau Tchau E aí Aleluia, vamos lá meus irmãos então dando sequência, vamos entrar então no item 3, as esferas do ataque, agora meu irmão você vai ter um arsenal bem grande para conversar fundo com a sua classe A esfera religiosa e a esfera social, meus irmãos aí nós embatemos agora, falei rapidamente no tópico anterior sobre aquilo que tem se colocado como normalização inclusive no nosso meio Práticas como o divórcio, a normalização do divórcio, vai ter uma lição específica, mas você pode dar só uma pequena pincelada no assunto Práticas como a mordomia, a mordomia cristã é o serviço para o reino, é aquilo que a gente se dispõe a fazer para o reino, a serviço do reino E na esfera social, principalmente é o ataque contra a família, o ataque contra a família Nós vemos cada vez mais a força que o sistema tem e quer impor sobre as nossas casas Quer dizer aquilo que eu preciso ensinar o meu filho, aquilo que eu preciso ensinar a minha filha, aquilo que você pai deve fazer, como deve fazer Até onde você pode, isso você pode ou isso você não pode Até nisso nós precisamos tomar cuidado Então, reforce o papel da estrutura familiar, reforce o papel dos pais como educadores O filho vai na escola para aprender ciências, vai na escola para aprender matemática, vai na escola para aprender história e geografia Educadores somos nós, pai e mãe, que damos limites, que damos orientação, que damos educação aos nossos filhos Quando falamos, nosso pastor, presidente, pastor Claudio, há algum tempo já tem trabalhado na questão de hombridade Da questão de papéis, da definição de papéis de marido e mulher Da postura do sacerdócio do homem dentro do lar Porque quanto mais fortes forem as famílias, a igreja será mais forte Um país será mais forte, a sociedade será mais forte E é essa fortaleza que o nosso inimigo, que o inimigo das nossas almas tem tentado Então você, professor, usa a questão da hombridade, da definição de papel Dessa definição importante dentro do lar Tão hoje menosprezada, tão jogada de escanteio A figura do homem, a figura masculina Mas Deus, não é que Deus faz diferença entre o homem e a mulher É que Deus realmente definiu papéis para homens e papéis para a mulher Importante isso Que o diabo nunca vai conseguir destruir uma nação, uma família, uma igreja que está ali cessada Na palavra, óbvio, que tem a sua família bem fundamentada, pastor Eduardo E aqui o que eu estava pensando na esfera do ataque religioso, irmãos Irmãos, nós só somos atacados em partes Porque eu estava pensando, pastor Eduardo Líderes, falsos mestres Esses caras, geralmente eles são eloquentes São do nosso meio São homens de respeitos Homens que geralmente têm um conhecimento bíblico superior Porque nós não damos os nossos púlpitos Nós não paramos para ouvir qualquer pessoa, irmãos Tem que ter uma boa base de verdade Então, para inserir de forma sorrateira a sua mentira No ataque religioso E eu estava pensando e eu fiquei assim Jesus, em parte nós somos culpados Porque nós só somos enganados como a gente ouve E a gente vai ouvir quem? Quem a gente tem por apreço Mas glória a Deus por essa geração Por líderes que tem esse Nossos líderes aqui em Jaraguá do Sul mesmo Tem um capricho, um carinho muito grande Por quem deve estar nos púlpitos Como deve estar O nosso pastor, os nossos líderes têm esse cuidado Mas em muitos lugares a gente sabe que não tem E aí começam, principalmente o campo minado Que é a internet hoje As pessoas se enchem Exatamente Nós teremos uma lição Específica sobre as mídias sociais E já aproveitando o gancho Meus irmãos Você pode ouvir aquilo que você quiser Quando clica em qualquer uma mídia social Tem mensagem para tudo que é tipo e gosto Agora Nem todas agradam ao Senhor Nem todas têm verdades bíblicas Nem todas têm isenção da verdade bíblica E às vezes precisamos tomar cuidado Às vezes restringimos em ouvir algum ou outro Pastor, evangelista, membro Algum líder nosso Porque ouvimos uma palavra de alguém Que postou no YouTube Ou postou em algum outro meio de comunicação Mas será verdade Uma pessoa que eu não conheço Não conheço testemunho Não sei onde mora Não conheço a família Em detrimento de aquele que eu conheço Que é o meu líder Que é o meu pastor Que eu estou próximo Que eu conheço Evidente que não conhecemos Na profundidade Mas Quem anda lado a lado Conhece o seu líder Então precisamos selecionar Aquilo que ouvimos E de onde ouvimos Verificar a procedência Daquilo Então você professor Faça aí Aproveite uma oportunidade Para valorizar o seu pastor O seu líder Quanto é importante Porque ele que está de joelhos Todos os dias Pelas Pelas Vossas almas Você os conhece Você está do seu lado Ele que vai na tua casa Te abraçar Que vai te ouvir Que vai te abençoar Que vai ministrar a bênção apostólica Sobre a sua vida Aos domingos Aos finais dos cultos Então, irmão Nem sempre Esse líder Vai estar em evidência Irmãos Nem sempre Pode ter certeza Mas é o anjo da igreja Que o senhor te colocou Aí para você Para você ser ministrado Ser pastoreado Aproveite esse momento Para dizer Orem pelos seus líderes Orem pelas suas famílias Que eles também são seres humanos Igual a nós Com falhas e com defeitos E o quarto ponto E o último ponto Pastor Eduardo A igreja protegida Quais são as formas Que você, professor Não existe receita nova, irmãos É tudo muito simples E é tudo é muito antigo Pelo menos Vamos falar em dois mil anos Não é, pastor Eduardo? Pelo menos Pelo menos Desde que o Cristo Começou Aos doze anos A falar das escrituras do templo Até então Se nós isso não referenciarmos Como as orações Desde os patriarcas Então O item um Do tópico quatro Exposição da palavra de Deus Meus irmãos Reforce que A palavra de Deus É ela que continua Libertando Curando E é através dela Que nós aumentamos a fé Então precisa Então precisa haver Esse reforço Você pode usar o texto Que Paulo referencia Também lá A palavra de Deus Como espada Uma das ferramentas Da armadura Uma das Um item Da composição Da armadura Cristã E o segundo E o segundo ponto É a prática Da oração Tem um Um provérbio Comum no nosso Meio Que eu gosto Bastante dele Que é Muita oração Muito poder Pouco oração Pouco poder E nenhuma oração Nenhum poder Meus irmãos Não vos deixem Enganar Nós não conseguimos Vencer os ardis De satanás Mesmo estes Que são muito sutis Se não for com oração Irmão Luiz É Não tem jeito Irmãos A receita foi dada Não existe Meios Caminhos Nós Teve uma lição No trimestre passado Que nós trabalhamos A questão Da oração Também Irmãos A oração É a única forma De nós vencermos As nossas batalhas Oração O jejum E o estudo Da palavra de Deus Irmãos Aqui são ferramentas Indispensáveis Quer dizer São São as únicas Ferramentas Não é que elas são Indispensáveis São as únicas Para nós vencermos Esse mundo Se não formos de joelhos Pastor Eduardo Não existe É verdade Nada do que está Acontece As nossas vidas A nossa fé Tudo é vão Não passa de mera Religiosidade Religiosidade Então aproveitando Também meus irmãos A oração E a comunhão A comunhão É de extrema importância Nós precisamos Desse contato Eu preciso Do contato Com o irmão Luiz Às vezes Meus irmãos Basta um olhar Para você saber Que ele não está bem Basta um olhar Para o seu irmão Saber que Tem alguém Que se importa comigo Essa faz parte Da comunhão Cristã Dizer Irmão Eu estou orando Por você Pedir a oração Não é nada De outro mundo Chegar para o seu líder Olha eu estou com problemas Eu preciso de oração Por esse aspecto Está acontecendo isso Na minha casa É claro que você vai pedir oração Para aquele que você confia Então A oração Esta é a ferramenta Você e eu Precisamos Nos revestir Do poder Da oração Porque Se você ora Você tem intimidade Com Deus É o único momento Que nós temos E podemos Nos aproximar De Deus Não é Utilizando Mídias sociais Porque Deus não usa Deus pode usar Uma ferramenta Como eu e você Para utilizar Uma ferramenta De administração Para outra pessoa Aleluia Mas Eu sempre vejo Que Nós não podemos As mídias E as ferramentas Tecnológicas Estão aí Para nós usarmos Mas elas não Podem Substituir A nossa Comunhão Entre os irmãos A não ser Por um caso Muito específico E aí tem Entendo de saúde Irmãos É por isso Que o nosso foco Com esses trabalhos Não é Dar a lição Da escola Da escola Dominical Mas sim Dar alguns parâmetros Para o professor Assuntos Que ele deve Pode abordar E ali ele vai Procurar Alguns Os textos Seus respectivos Textos bíblicos Porque a lição Já vem bem Embasada Então são assuntos Que você deve Pode tratar Na sua classe Nós estamos Indo para a nossa Conclusão Já queria Já queria Agradecer O nosso pastor Que está aqui Conosco Nesta tarde E agradecer Também Eu que agradeço Meus irmãos Pelo carinho Com que Sempre recebemos Os convites Para estar Trabalhando Para o senhor Trazendo Estudos Da palavra Mergulhando Nesse oceano Infindo De conhecimento Sabedoria Que é a escritura Meus irmãos Para nós Concluirmos Então você pode Fazer um apanhado Geral Rapidamente De tudo aquilo Que você abordou Nos tópicos Anteriores E terminar A sua lição Dizendo que Nós precisamos Usar sim A nossa consciência Ela não precisa E não deve Estar cauterizada Nós precisamos Estar atentos A tudo aquilo Que vem acontecendo Ao nosso redor Não displicentes Mas O importante É de nós Mantermos As nossas Armaduras Prontas E manejando Bem A espada Do espírito Aleluia Irmãos Essa foi Mais uma Essa foi A nossa primeira Na verdade Pré-aula Para os nossos Professores Que possa ser Benção Para a sua vida Eu queria agradecer Ao senhor Nesse momento Queria Levar a Deus Agora uma palavra De oração Agradecer a Deus Pelos meus Colegas de trabalho Que a questão Do pessoal Que está aqui Na retaguarda Para que isso tudo Aconteça Aleluia Que você possa Não só Dar um joinha lá Não esqueça Dar um joinha Compartilha Para quem você Sabe que possa Ser benção Que deixa Deus te usar Senhor Jesus Cristo Nessa tarde Nós te agradecemos Nós te louvamos Nós te adoramos Deus Que tu possas Espírito Santo Neste tempo Trazer a luz Da tua palavra A nossos corações Aos sedentos Pai Aos famintos Pai Que os nossos irmãos Possam ser Deus Esses lumiares Senhor Para alcançar vidas Alcançar lares Que haja sempre Uma palavra profética Em seus lábios Que as suas mãos Senhor Sejam Estejam Estendidas Para abençoar O teu povo Pai É o que nós pedimos E te agradecemos Neste momento Em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Em nome de Jesus